Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras E hoje eu vou fazer o 5 por década, da década de 1960 Mas só depois da vinheta, vamo lá Antes de começar a falar dos filmes em si, cabe uma pequena explicação pra quem não conhece esse projeto aqui do canal Todos os meses eu assisto 5 filmes mais um filme bônus de uma década específica da história do cinema Eu comecei na década de 2010 e agora eu já tô na de 60, então tem 5 vídeos aqui no canal já sobre esse projeto E hoje eu vim aqui falar sobre mais 6 filmes O objetivo não é fazer uma crítica cinematográfica elaborada, eu não tô aqui pra isso Eu tô mais pra indicar filmes clássicos que eu não tinha assistido ainda e que eu tive a oportunidade de assistir e que talvez eu tenha gostado ou não E antes de começar de fato, eu queria dar uma indicação aqui pra vocês que é o livro Como a Geração Sexo, Drogas e Rock'n'Roll Salvou Hollywood Escrito pelo Peter Biskind Tem dois filmes que eu vou falar aqui hoje, que é Easy Riders e A Primeira Noite de um Homem Que fala muito deles aqui nesse livro Até porque eles são muito importantes pra virada de personalidade do cinema na década de 60 pra 70 E esse livro aqui fala bastante dos bastidores deles e a importância de cada um Então já fica aqui a indicação e agora eu vou começar a falar dos filmes Sempre em ordem cronológica, do mais novo pro mais antigo Bora lá O primeiro filme que eu vou falar aqui é Easy Riders Que no Brasil ganhou o subtítulo de Sem Destino e foi lançado em 1969 É muito difícil entender a grandiosidade de Easy Riders sem parar pra pensar no contexto que cercava ele Ele foi um dos grandes marcos da mudança do cinema de estúdio pro cinema de diretor Que aconteceu mais ou menos ali no final da década de 1960 e início da década de 1970 Ele também é um marco na contracultura norte-americana Ele não foi o pioneiro nesse assunto porque alguns anos antes a gente teve Bonnie Clyde e A Primeira Noite de um Homem Que também conversaram muito com essa geração que tava vivendo a contracultura Só que essas pessoas se encontraram realmente em Easy Riders Que era um filme que conversava sim, muito com cada um deles Ele conta a história de dois motoqueiros O Wilde que é vivido pelo Peter Fonda E o Billy que é vivido pelo Dennis Hopper Que inclusive é o diretor do filme E mostra um road movie entre esses dois amigos pra chegar na cidade de Nova Orleans Pra assistir o Mar de Graças Que é a espécie de carnaval lá da cidade Só que como todo bom road movie O que importa não é o destino final Mas sim o caminho e as pessoas que eles encontram por esse caminho E é nesse caminho que a ideia da contracultura se faz toda presente Primeiro que mostra os dois motoqueiros como foras da lei Que vivem num mundo cercado por pessoas caretas Os cabelos que eles usam, as roupas, a moto, a forma deles agirem Tudo isso é questionado o tempo inteiro Por uma sociedade que é vista pelo filme como atrasada Mas se fosse só a parte física O julgamento ficaria um pouco superficial Tem também toda a parte psicológica dos personagens Tanto o questionamento deles com relação ao futuro De não saber o que fazer Quanto o questionamento com relação às autoridades O poder que as autoridades realmente tem ou não sobre eles Além também do consumo exagerado de drogas Que foi uma marca da década de 1960 e da década de 70 também E que esse filme ajudou muito a espalhar Principalmente a cultura da cocaína Que muita gente atribui a Easy Riders A chegada da cocaína nos Estados Unidos Isso sem falar que o rock no filme É usado de uma forma linda Ele não foi a primeira opção de trilha sonora do filme Eles acabaram contratando uma banda Mas teve vários problemas de bastidores Que não deixaram essa banda fazer a trilha sonora E acabaram usando vários rocks clássicos ali no meio Tanto que a abertura, na hora que passa os créditos Ela começa com Born to be Wild E ficou classicona por causa disso E além de tudo que eu falei aqui Pra eles se tornar um símbolo da contracultura Um filme muito legal de ser assistido Eu gostei demais de ter visto o filme Ele tem um final muito melancólico Que dialoga muito com a situação dos jovens naquela época Seria como se os dois amigos fossem a representação máxima da contracultura E o que acontece com eles A representação de tudo que a sociedade pode fazer com essas pessoas Então é uma crítica muito legal aí Foi um filme que custou barato Ele custou 500 mil E por causa dessa importância que ele teve Ele acabou arrecadando 19 milhões Se eu não me engano só nos Estados Unidos E com isso impulsionou todo mundo Que estava nele a patamares de estrelas E dentre essas pessoas estava o Jack Nicholson Que é o cara que fez muitos filmes bons no futuro Mas naquela época ele estava só começando Com o Easy Rider ele estourou de vez Então nem preciso falar o tanto que eu gostei do filme Eu já conheci um pouquinho da história por trás dele antes Mas assistir aquilo ali Ver a aventura dos dois motoqueiros pela estrada Ver como aqueles dois amigos se entendem ou não ao meio do caminho Ver as pessoas que eles encontram naquele meio do caminho É tudo muito bom E embora a montagem do filme seja um pouco estranha Ele tem um ritmo um pouquinho diferente ali no meio Apesar desses problemas Ele continua sendo um baita filme E vale muito a pena ser assistido O segundo filme que eu quero falar aqui É A Noite dos Mortos Vivos De 1968 Ele foi o primeiro longa metragem Dirigido por aquele que seria considerado O pai do zumbi moderno Que é o George Romero Eu sempre lia sobre a importância do Romero Mas eu nunca tinha tido a oportunidade de assistir um filme dele E quando eu comecei a selecionar os filmes Pra assistir durante o mês de janeiro Eu parei e pensei Agora sim é a hora de eu assistir o meu primeiro Romero E eu não me decepcionei Sabe tudo de zumbi que a gente tem hoje? Desde The Walking Dead Guerra Mundial Z Até sei lá Meu Namorado é um Zumbi Tudo tá calcado nesse primeiro filme do Romero Os principais elementos que a gente conhece hoje Tavam presentes ali E esse filme foi um pioneiro no gênero Ele conta a história de sete sobreviventes Que se isolam numa casa de campo E tentam sobreviver a um apocalipse zumbi Embora a palavra zumbi não seja usada nenhuma vez ao longo do filme E quando eu falei que ele é o precursor Que ele traz muitos elementos importantes O principal deles é que o zumbi não é o foco do filme O foco do filme são as pessoas ali por trás Não é com os zumbis que vai dar a merda toda Tudo dá errado por causa da interação entre as pessoas E isso é uma coisa muito presente até hoje nos filmes O medo maior não é o zumbi O medo maior é como as pessoas vão reagir àquela situação extrema E o mais legal é que o filme traz um negro como protagonista Uma coisa muito rara na época E esse personagem principal é o único racional Em meio a outros seis brancos que estão ali completamente perdidos Não que o questionamento racial seja uma coisa tão presente assim no filme Porém é muito legal ver um negro nessa posição Numa década que isso quase nunca acontecia E além do mais ele sendo retratado como o mais esperto ali E o único que tá lutando de fato pra sobrevivência do grupo E se hoje assistindo os efeitos parecem meio tosquinhos assim A gente tem que lembrar que foi um filme independente da década de 1960 O Romero praticamente não tinha efeito especial nenhum pra poder colocar ali Nada podia ser feito por computação gráfica E foi tudo feito à mão E como foi uma quebra de tudo que tava acontecendo ali na época dos filmes de terror As pessoas acabaram censurando um pouco esse filme Por causa do terror mais violento Por causa dos zumbis comendo partes humanas A estreia desse filme acabou sendo muito tensa E gerou muita controvérsia por trás dela Porém a base tá toda ali Tudo que a gente sabe sobre zumbi tá no roteiro Que é muito bem amarradinho Inclusive o final do filme é muito mais corajoso Do que várias obras sobre zumbis que a gente conhece hoje E eu tô olhando pra você da Walking Dead no seu olho A Noite dos Mortos Vivos termina da forma tão corajosa Que eu achei que não seria possível fazer isso Sei lá, em 1968 E inclusive fazer isso no primeiro filme que foi feito Então por causa disso tudo é um filme que eu gostei E recomendo bastante Inclusive eu tava lendo que parece que ele caiu em domínio público Porque o Romero teve diversos programas pra registro dele E como tem aí no Youtube em inglês sem legenda Vou deixar aqui nos cards se vocês poderem ver Não é nada ilegal, parece que ele tá em domínio público mesmo Pode clicar aqui pra poder assistir se vocês quiserem Mas apesar do estranhamento inicial E da minha cabeça tá completamente viciada nos zumbis de hoje em dia Eu consegui me transportar pra aquela época E ver a reação das pessoas assistindo aquilo E eu imagino o choque que foi Por isso que o filme é tão importante E por isso que vale bastante a pena O terceiro filme que eu vou falar aqui É o Bebê de Rosemary Filme de 1967 Ele é mais um filme que precisa do contexto Pra entender a magnitude dele Pouco antes dele ser feito Hollywood já tava enfrentando um pouquinho o desgaste Do formato que os filmes eram feitos E lá na Europa tava acontecendo uma coisa diferente Que era um cinema voltado mais pra arte Hollywood tava tentando trazer um pouquinho desse ar Pra tentar dar uma modernizada no cinema Eles foram lá na Europa E trouxeram Roman Polanski Pra poder fazer o Bebê de Rosemary Esse é o segundo filme de uma trilogia não oficial Feita pelo Polanski Que é a trilogia do apartamento A trilogia é composta por Repulsa ao Sexo O Bebê de Rosemary e o Inquilino E todos os três se passam no espaço de um apartamento Por isso a trilogia do apartamento Só que eles se focam num terror de monstro Mas sim um terror psicológico Que passa dentro de cada um dos personagens No caso de O Bebê de Rosemary A gente acompanha a tal Rosemary do título Ela acabou de casar com um ator Que tá tentando buscar novos papéis Tentando se dar bem na carreira E muda pra um apartamento novo Nesse novo apartamento Ela conhece dois vizinhos São bastante excêntricos Eles começam a participar mais da vida desse casal E de repente O marido começa a se dar bem na carreira E a Rosemary descobre que ela tá grávida E a medida que tudo vai dando certo Com a carreira do marido dela Ela começa a desconfiar Que a gravidez dela tem algum outro motivo por trás Que os vizinhos excêntricos Que ela conheceu Na verdade praticam bruxaria E que o bebê seria usado como doação Pra eles em troca da boa carreira do marido E essa história do filme Que é a coisa mais legal dele inteiro Ele consegue transitar entre o mundo real E os delírios da Rosemary Fazendo a nossa criança balançar o tempo inteiro Em acreditar na Rosemary Que a gente tá com os vizinhos tão loucos E o marido dela tá participando de uma conspiração Ou não Ou achar que ela tá simplesmente louca Que aquele bebê vai nascer de forma completamente normal O roteiro do filme faz isso com a gente A direção do Polanski faz isso com a gente A gente fica o tempo inteiro em dúvida Sobre o que realmente vai acontecer ali E qual caráter tá sendo mais íntegro ali no meio Se é que tem algum caráter que tá sendo íntegro ali E isso, lógico, é mérito do roteiro E que vale destacar aqui É baseado num livro Escrito pelo norte-americano Ira Levin E se ainda não for lançado aqui no Brasil Seria um ótimo título Pra ser lançado pela Darkside Eu acabei não vendo se tá no catálogo deles Mas seria uma bela aquisição pra eles E bom, desde pequeno Eu me cagava de medo desse filme assim Desde o cartaz dele Que eu via no alocador Que era só um carrinho de bebê No alto da montanha Falando que era um suspense psicológico muito foda E eu fui ver ele E agora eu acabei não sentindo medo nenhum Inclusive, toda a sequência final do filme Quando a gente descobre se a Rosemary tá ou não delirando Ela acabou me arrancando um pouquinho de risadinhas Porém, eu entendo o quão esse filme foi impactante na década de 60 Porque hoje minha cabeça tá completamente dominada pelos filmes que vieram depois E que contam muito da mesma história Só que na época, o bebê de Rosemary foi um filme que quebrou muitos paradigmas ali Que deixou a galera muito tensa mesmo E o roteiro consegue fazer isso Igual eu falei Ele transita por essa dualidade da personagem principal E até mesmo hoje em dia Essa transição funciona bem Eu já sabia o final do filme Por isso estragou um pouquinho a minha surpresa Porém, me deu chance de avaliar melhor o roteiro Eu gostei muito dele por causa disso Ele deixa a chance da gente ficar em dúvida mesmo Sobre o que vai acontecer E isso é muito importante pra história E faz desse filme um baita filme de terror psicológico Até eu que não gosto muito do gênero cinematográfico terror Assisti e fiquei muito feliz quando terminou E eu acho que por causa disso, por causa da importância que ele tem pro gênero É um filme que vale muito a pena ser assistido O quarto filme da lista é a primeira noite de um homem Filme de 1967 Ele foi dirigido pelo Mike Nichols Que é um diretor que alguns anos antes tinha dirigido quem tem medo de Virginia Woolf E alguns anos depois ia dirigir Gaiola das Loucas e Closer Sendo que Closer é um dos meus filmes preferidos da vida Ele tem um Oscar de direção E é justamente por causa da primeira noite de um homem E igual eu falei no início do vídeo Esse daqui é um filme que revolucionou um pouquinho a história do cinema Porque ele foi um filme que foi contra tudo que o estúdio pregava E ele foi um filme voltado pros jovens Ele conseguiu dialogar muito bem com os jovens Coisa que nenhum estúdio tava conseguindo fazer direito Inclusive, ele dialoga com os jovens de hoje Eu, Bruno, no alto dos meus 26 anos Consegui me identificar muito com o personagem do Benjamin Braddock De 21 anos naquela história O enredo é uma coisa muito universal Que começou com os Baby Boomers Que nasceram na década de 50 E culminou lá com o Benjamin Braddock na década de 70 Tendo 20 anos E é uma coisa que vem se arrastando até hoje De geração X, de geração Y E qualquer seja a nomenclatura que der O sentimento de não pertença ao mundo Ficou muito presente desde então Mas calma, deixa eu falar sobre o que o filme conta Ele conta a história do Benjamin Braddock Que é um jovem de 21 anos Que acabou a faculdade agora E não sabe muito bem o que ele vai fazer da vida No meio das várias festas de confraternização Que os pais dele fizeram pra comemorar a formatura Ele acabou tendo que levar a esposa do sócio do pai dele pra casa Que é a icônica Miss Robinson Lá ela começa a seduzir ele E ele perdido no mundo acaba se envolvendo com ela Só que a história vai por água abaixo Quando a filha da Miss Robinson aparece E o Ben se apaixona por ela definitivamente Então começa toda uma confusão entre ele, a mãe e a filha Que vai ser desenvolvido nos moldes de comédia romântica Sim, porque o filme é uma comédia romântica acima de tudo Só que ela foge de todas as convenções de comédia romântica que a gente conhece hoje em dia Porque ele traz dois elementos fundamentais aí Um roteiro com humor afiadíssimo E uma direção magistral O humor a gente pode perceber desde o primeiro momento Quando a Miss Robinson tenta seduzir o Ben pela primeira vez Inclusive tem a frase que já virou classicona do cinema Que é a Miss Robinson Que é quando o Ben percebe que a Miss Robinson está tentando seduzir ele É uma cena muito bem feita Tanto no humor, que o humor é bem afiado Quanto principalmente na direção A direção dessa cena e do filme inteiro é impecável Tem umas cenas inclusive que são muito boas Com uma fotografia maravilhosa Seja do Ben chegando em casa Botando um aquário no fundo dele Com as ideias passando por trás dele Seja com ele numa festa de comemoração Pulando na piscina vestido com uma roupa de mergulho E parando no fundo da piscina Mostrando o isolamento dele com relação a tudo que estava acontecendo Ou até mesmo numa cena que o tempo vai passando muito rapidamente Que o Ben está feliz nesse momento E são transições muito elegantes entre uma cena e outra E muito bem feitas Sem falar, claro, na trilha sonora do Simon & Garfunkel Ela dá um toque todo diferente pro filme E tornou a abertura dele, quando passa os créditos Uma abertura icônica do cinema Porque toca a famosa The Sound of Silence Que é aquela Hello darkness my old friend E nesse meio do caminho O Ben vai passando na esteira do aeroporto Assim, numa abertura que se eu não me engano Foi homenageado pelo Tarantino em Pulp Fiction De tão icônica que ela é E apesar de todos esses pontos me fazerem gostar muito do filme O que me pegou mais foi a temática dele E a forma como o Ben não se encontra no mundo Ele fica se questionando o que fazer pós-faculdade Qual que é o papel dele ali E é o mesmo questionamento que eu tenho hoje em dia Por exemplo, eu não sei exatamente o que eu quero fazer da minha vida A partir de agora E eu estou completamente perdido Da mesma forma como o Ben Braddock também estava perdido Só que eu não tenho uma Miss Robinson pra me seduzir na minha vida Infelizmente, isso ficou pra trás Mas é um baita filme E também merece ser assistido O quinto filme que eu vou falar aqui É Doutor Fantástico Ou Como Aprendi a Parar de Me Preocupar e Amar a Bomba De 1964 Esse é um filme dirigido pelo Stanley Kubrick E o Kubrick é um cara muito curioso Na hora que você vai olhar a filmografia dele Ele fez alguns filmes de guerra, de ficção científica De terror, de drama E aqui em Doutor Fantástico ele vai abordar um tema Que ele não abordou nos outros filmes Que é o usar o humor negro Na verdade Doutor Fantástico era pra ser um filme sério Baseado num livro escrito pelo britânico Peter George Chamado Red Alert Nesse livro tá prestes a acontecer uma guerra nuclear por acidente E mostra como as pessoas estão reagindo com relação a isso E na hora que o Kubrick tava escrevendo o roteiro Junto com o autor do livro, o Peter George Eles perceberam que o roteiro tava indo pra um lado muito mais de humor E com isso eles chamaram o Terry Soutan Que mais tarde escreveu o roteiro de Easy Riders Que eu já falei aqui no vídeo Pra ajudar eles com essa parte do humor Refinar esse humor E é ele que chama atenção o filme inteiro Principalmente pelo tom de crítica que é dado o tempo todo Ele passa em três cenários basicamente Um que é a sala de guerra dos Estados Unidos O outro um quartel general em que o capitão de lá surtou E o terceiro é no avião que tá prestes a bombardear a União Soviética Cada um desses três cenários Dos personagens que são mostrados São uma grande sátira do que tava acontecendo nos Estados Unidos na época Na Guerra Fria que tava acontecendo E a sátira vai desde os nomes até o roteiro bastante afiado A figura dos militares no exército Até o presidente dos Estados Unidos E o presidente da União Soviética também Então sobra crítica pra todo mundo E é por isso que o filme é tão foda Aliás, foda é pouco pra falar de uma coisa do filme Que é o Peter Sellers Que é o ator principal Ele interpreta três papéis ao longo do filme E eu não tinha percebido que ele interpretava os três papéis Até porque os três personagens são muito diferentes entre si Pesquisando um pouquinho sobre o filme que eu fui descobrir isso Eu descobri também que muita gente foi enganada pelo ator Que era um dos maiores comediantes da época E as nuances que ele dá pros personagens Desde o presidente dos Estados Unidos Com uma voz mais comedida, mais tenso o tempo inteiro Até um oficial britânico completamente desastrado E passando ao Dr. Strangelove Que dá título ao filme em inglês Porque em inglês é Dr. Strangelove Todos esses três personagens tem um papel muito importante na história E eles tem nuances diferentes É maravilhoso acompanhar o que o Peter Sellers fez ali E eu acho que esse, junto com a primeira noite de um homem Foi os filmes que eu mais me diverti assistindo esse mês Até porque o Kubrick consegue acertar assim, na veia, qual que é o ponto que ele deve criticar E esse é mais um filme do Kubrick que eu assisti Eu tô muito perto de terminar a filmografia dele Que é um diretor que eu gosto pra cacete O último filme que eu vou falar aqui é Lawrence da Arábia Lançado em 1962 Ele é baseado na história real de um arqueólogo, diplomata e militar britânico Chamado T.E. Lawrence E ele fala sobre o envolvimento desse tal Lawrence Em várias batalhas durante a Segunda Guerra Mundial Só que não no front principal Mas ali na Arábia, na guerra contra a Turquia Só que as batalhas não são o foco do filme em si O principal é como o Lawrence conseguiu unir vários povos nômades ali dentro da Arábia Pra poder lutar por um ideal comum que eles não teriam Se não tivesse alguém pra juntar O tempo inteiro mostra o questionamento dele com relação a isso Com relação a ele estar fazendo parte daquela matança Com relação a lealdade dele à Grã-Bretanha Ou a lealdade dele aos árabes Essa lealdade é muito conflitante o tempo inteiro E isso tudo faz com que a figura do Lawrence Seja uma figura muito complexa ali naquele meio do caminho Aliás, talvez eu pudesse usar complexo pra definir esse filme Mas na verdade eu vou definir de outra forma Eu vou definir como grandioso Tudo em Lawrence da Arábia é muito grandioso Ele usa e abusa de imagens panorâmicas Mostrando aquele deserto gigante Com os camelinhos andando lá embaixo Mostrando a insignificância do homem e da guerra dele Frente àquele deserto e a imponência daquele lugar O cenário é muito importante ali O deserto é uma figura muito importante E precisa ser levado em consideração ao longo da história como um todo E é bom lembrar que a gente está falando de novo da década de 1960 Pouquíssimas condições de efeitos especiais Eles não tinham computação gráfica pra poder ajudar Então todas as cenas do deserto foram feitas no deserto mesmo Com vários takes de camelinhos andando Todo mundo sofrendo naquele sol escaldante ali Então foi necessário muito trabalho pra poder fazer esse filme Mas eu acho que além disso O principal é como ele vai construindo aos pouquinhos a figura do T.E. Lawrence Ele tem calma, tem inteligência pra poder trabalhar o personagem aos poucos E mostrar que cada batalha, cada encontro que o personagem tem ao longo do caminho Modifica ele profundamente E o filme acerta em mostrar nas primeiras cenas O quanto que o Lawrence é irreverente Ele não respeita muito bem as ordens E isso vai ser muito importante no futuro Na hora que ele estiver liderando os árabes E eu não poderia falar desse filme de uma forma diferente Sem falar que ele é um filmaço A cena inicial me arrancou umas risadinhas Por conta da montagem e da forma como a morte do Lawrence foi mostrada Porém o resto do filme me surpreendeu bastante Ele tem uma história muito densa Uma filmagem muito boa Um cenário muito bem trabalhado E só isso faz dele um baita filme Aliás, não só isso faz dele um baita filme É um filme grandioso Ele também tem 4 horas de duração E esse foi o meu maior problema com ele Porque eu literalmente fiquei assistindo durante 3 dias Eu assistia um pedaço e cochilava Assisti outro pedaço e cochilava Assisti mais um pedaço e cochilava de novo Até que no último dia eu decidi parar, sentar e olhar pra mim mesmo e falar Você precisa assistir esse filme como um todo Então eu sentei e assisti as 4 horas de filme É filme pra cacete Tinha uma hora que eu tava pensando Pelo amor de Deus, acaba logo isso daí Sei lá, cai um raio no deserto e mata todo mundo Não sei Se livra dessa história pra mim e faz ela acabar logo Só que esse é um problema pessoal E como eu aguentei assistir as 4 horas É muito por conta do roteiro e da forma como é trabalhada Igual eu falei, o personagem é desenvolvido aos pouquinhos Aqueles conflitos são apresentados lentamente Mas na hora que você entra de fato na história Você entra nela mesmo e começa a embarcar naquilo tudo Participar das picuinhas de um lado Participar das picuinhas de outro Tentar acompanhar o exército britânico de um lado O exército árabe do outro Então é uma experiência muito boa E que deve ser feita nesse filme que já é classicão da história do cinema Então é isso A gente pode ficar as coisas de sempre Curte, compartilha o vídeo Mostra pros amiguinhos Se inscreve no canal se não for inscrito E se você já assistiu algum desses filmes que eu falei aqui hoje Comenta aqui pra gente poder conversar sobre eles E chegou a hora de eu falar quais são os filmes que eu vou assistir durante o mês de fevereiro Relativos aos 5 por década de 1950 Eu vou colar aqui, mas eu vou assistir Ben Hur, filme de 1959 Um Corpo que Cai, filme de 1958 Doze Homens e Uma Sentença, de 1957 Juventude Transviada, de 1955 E Os Sete Samurais, de 1954 O meu filme bônus, que é um filme vencedor do Oscar Vai ser Sindicato de Ladrões, de 1954 Então se você já assistiu algum desses filmes Comenta aqui pra mim, falando se é bom ou não O que vocês acham E principalmente fala dos filmes da década de 60 Comenta aqui pra gente poder conversar, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo